No vídeo de hoje, eu decidi fazer uma coisa surreal. Pra quem não sabe, a minha casa na Irmandade foi explodida e eu não sei quem fez isso. Mas pra minha segurança, eu decidi sair de lá de uma vez por todas. E o primeiro passo disso era ter uma base secreta, um local pra viver. Então, eu fiz essa ilha gigante e hoje eu vou fazer uma casa. Então, se você quer saber como ficou, se inscreve no vídeo até o final que tá muito bom. Tome, tome, tome. Aí, ó, faxina concluída. É que por mais que aqui esteja cheio de tocha, não sei como tá descendo o zumpim em todo lugar. Aí, tive que limpar a casa antes de começar, né? Bom, eu não sei bem se isso é uma casa, né? De qualquer forma, bom dia, gente! Tudo bom com vocês? Eu tô bom. Mais um dia aqui de Minecraft Irmandade. E hoje, vamos começar limpando aqui o nosso terreno baldio, né? Vugo casa. Pra quem não tá ligado, essa enorme ilha aqui vai ser a nossa nova base aqui na Irmandade. Um dia a gente decidiu sair da Irmandade, no outro fizemos essa ilha. E hoje, digamos que ela é legal, mas assim não dá pra morar, né? Eu preciso construir uma casa aqui urgente. Então, hoje nós vamos fazer isso. E a primeira coisa de tudo já é ir pra nossa casa antiga buscar os blocos de calcita que a gente achou lá no deserto, que nós vamos utilizar muito e muito dele na nossa casa. E esse vídeo faz parte do mês da Jota. Dois vídeos todos os dias nesses horários aqui. Então, se inscreve e ativa o sininho, hein? E aqui na Vila do Deserto, eu acabei de ver uma cena de amor, mas eu não consegui mostrar na hora que eu perdi pra gravar, parou. O Iron Golem tava tentando dar uma flor pro villager, ele tava segurando a flor todo bonitinho. Coisa mais fofa, tá bom? Não precisa ficar tímido, não precisa ficar tímido. Bom, será que rola de novo? Vamos ver. Ah, eu acho que é muito raro de acontecer. Bom, de qualquer forma, vindo aqui na Vila do Deserto, já peguei uma das chucas que a gente tava vazia, arrumei meu inventário também, ó. Coloquei tudo aqui. E a gente sobrou isso aqui de terra, que é quase quatro pegs e pouquinho. Vamos... Ah, tá ainda... Nossa, eu comecei a ficar cobertando que a gente não tinha. Vamos pegar os blocos de calcita que a gente tem aqui, que não é muito. Eu tinha mais em casa, mas... Digamos que... Eu não sei se eu tenho em casa ainda, na real. Vamos ver. Gente, pra nossa sorte, o baú que pegava as calcitas, que é esse baú aqui, não tava explodido. Foi os daqui que explodiram. Mano, a gente simplesmente deu sorte infinita nesse momento. Mas, uma coisa é fato, alguém veio investigar a minha casa. Eu não tinha colocado água pra subir aqui, porque eu tenho eletra. Eu não faria isso, não faz sentido. Alguém passou por aqui. Será que foi quem fez algo? Será que alguém quer descobrir algo? Será que tem alguma placa aqui? Bom, pro outro andar, essa pessoa não subiu, porque não tem como subir sem eletra. Bom, a princípio é algo que eu preciso me preocupar, mas... Isso é pro lajota de amanhã. O lajota de hoje quer dormir. Tem vários outros recursos interessantes que a gente vai ter que pegar pra nossa casa. E um deles é concreto branco. No último episódio de Minecraft Irmandade, eu falei que eu ia ter que pegar, mas no final eu acabei não precisando. Então eu acabei que não peguei, mas hoje eu vou precisar. Ó, eu tenho que pegar quatro areias, quatro cascalhos, vir na farmzinha de esqueleto, pegar um osso, transformar em farinha de osso, pra transformar em um corante, pra misturar com tudo aqui, e com tudo aqui, e cimento branco. Com o cimento branco em mãos, a gente vai lá pra farm de concreto. E ó, cheguei aqui na farm de concreto, e novamente temos uma pólvora no chão. Significa que o clipe explodiu aqui. Eu pensei que eu tinha iluminado tudo, que aqui, da última vez que eu vim aqui, tava dando problema já. De qualquer forma, isso eu acho que não vai me afetar em nada, então vamos só colocar nossos concretinhos aqui, maneiro pra farmar. Ó, facinha assim, ó. Pronto. E daqui a pouco a gente vai lá no D&D, coletar um montão de cimento branco pra transformar em concreto. Mano, tô sentindo que nossa base secreta vai sair e vai ficar doida. Ó, pelo que eu vi, na hora que eu entrei no D&D, literalmente veio um montão de bloco e caiu aqui assim, ó. Pronto. Então, a gente tem que descobrir aonde esses funil vão parar. Levando em conta que tem uma única trapidora aberta aqui. Dá pra dizer que... Não, não dá. Ó, mas também tem... Ué, esse concreto eu não tinha visto, tem um concreto aqui também. Ó, descobrimos mais um caminho. Tem alguma descida por aqui, será? Mano, por sinal, o que aconteceu com isso daqui? E por que o Tugino arrumou até agora? Ó, eu não tô achando a entrada, mas vamos fingir que é por aqui, porque eu tenho um toque suave. E depois eu posso tampar de volta. Tá, aqui tem um sistema de redstone gigantesco e tem os baús. Tá, aqui tá o que eu quero. Vamos levar essa quantia aqui, porque é o que cabe, né? Se não levar mais. Que por sinal, né? Já é bastantinho, né? Se faltar, nós pegamos mais. Agora é tranquilo, é. Mas é só a gente ir pra casa, converter tudo isso aqui em concreto e em cimento. E a gente pode partir pros próximos passos de fazer a nossa nova base secreta. Eita, que na água aqui, ó. De qualquer forma, a próxima parte do nosso objetivo é ter que tranquilo, ó. A gente vai dropar um montão de cimento aqui. Colocar meio pack na segunda mão. E vamos ficar assim agora, quebrando e colocando. Até todos eles virarem aquele cimento endurecido, né? Concreto, eu não sei muito bem. Mas enfim, agora a coisa é boa, só esperar. Mano, vocês não estão ligados. Tem tanto tempo aqui com o botão segurando no mouse, que pra vocês terem ideia, quando eu olhei pra tela aqui do Minecraft, eu tinha quebrado a terra obesidiana, eu juro. Tá ficando é doido, tá ficando é doido. Agora é o seguinte, vamos bater a nossa base secreta rapidão, porque eu preciso saber os recursos que faltam pra gente pegar. Então, vamos pela água. Bom, estamos aqui no nosso projeto de base secreta, né? E eu trouxe alguns baús pra cá. Minha ideia com esses baús é literalmente esvaziar a choker box, porque como dá pra ver, recurso não falta aqui, né? Pronto, arrumei tudo e já aproveitei e fiz a lista das próximas coisas que a gente tem que pegar. A gente precisa de muita terracota, areia vermelha, areia de vermelha é bem facinho de pegar, porque tem a farm, né? Madeira de acássia. E qual que era o outro? Ah, de orito. Madeira de acássia. Vou aproveitar que ali tem um biominho de acássia. Já vou pegar uma sépica daquela árvore, vamos ver se vai funcionar. Bom, consegui duas. E quando eu disse ver se ia funcionar, é literalmente ver se ia funcionar. Eu não sei se essa farm aqui vai conseguir funcionar com esse tipo de madeira. Então, vamos torcer, né? É, acho que vocês já viram o problema, né? A resposta foi simplesmente um grande não. Bom, eu ia precisar de madeira de pinheiro também, então deixa eu já testar aqui, né, na real. Bom, pelo menos pra madeira de pinheiro funcionou, né? Vamos levar um packzinho aqui e vamos ver se já tá com tudo que a gente vai precisar, né? Agora eu vou passar lá na farm de esqueleto, vou pegar bastante farinha de osso e vamos atrás de pegar essas madeiras de acássia aqui, né? Já que não tem como formar, não tem muito o que fazer, né? Vamos baixar a cabeça e vamos trabalhar. Bom, a sorte grande está com a gente. Ou não, ou sim. Mano, eu achei esse bioma de acássia aqui que é longe de onde a gente mora. Longe da nossa base secreta, no caso. E eu vim aqui pra pegar madeira de acássia, mas primeiro que eu achei um ferreiro da vila de acássia que eu nem achava que... Mano, não, de verdade. Alguém sabia que essa casa de villager aqui existia? Eu jogo Minecraft há 10 anos, eu não sabia. Mano, quem também não sabia dessa casa em específico, deixa eu gostei. É uma missão nossa, quem não conhecia essa casa aqui, deixa eu gostei. É um ferreiro? Tem um rebolo e isso aqui. Tem outro aqui. É um ferreiro. É um ferreiro melhorado. Acho bem que eu tenho uma forma de ferro, né, não é tão na minha cabeça. Ficou tipo, nossa, que da hora, tinha um montão de ferro, sei lá que deu. Ah, eu tenho uma farm de ferro, não lembrei. Então, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que seja útil pra mim, né? Ó, pra mim não tem nada muito útil aqui, mas pra vocês, ó, tem um sininho que vocês podem apertar, ó, pra ser notificado dos dois vídeos por dia que o Mano Lajato tá postando aqui no Mesa Lajota. Ó, já no sininho, beleza? Olha que gatinho fofo, é cinza. Agora, digamos que vamos pegar um pouquinho de madeira de acássia, né? O problema da madeira de acássia é que além dessa madeira ser toda uniforme, ó, tipo, essa aqui tá até que boa, né? Tem umas árvores que são toda tosse, ó, toda torta, sei lá o quê. Elas não funcionam nas máquinas de pegar madeira, então meio que eu tenho que vir aqui, subir nelas e começar a quebrar, aí, ó. Sempre passa alguma coisa ainda. Eu acho que, assim, mais que três packs eu não vou precisar, então eu vou mirar nos três packs e torcer, torcer. E se não der, nós vamos usar outra madeira em casa, eu não tô nem vendo. Bom, e como vocês perceberam, eu não sou o maior fã do mundo de pegar madeira, ainda mais de acássia, que dá mó trabalheira. Mas temos aqui todas as madeiras necessárias pra fazer a nossa casa. Ó, e olha só como eu dei uma sorte grande. Literalmente no local que a gente tava pegando as madeiras de acássia aqui, que por sinal acabei não utilizando as farinhas de osso, né? Pra valer um pouquinho de osso pra poder fazer... fazer matinho no chão bonitinho. A gente já juntou também os dioritos aqui. E como vocês podem ver, não é pouco, é bastante. Então a parte boa é que a gente vai tá pegando mais um recurso do nosso objetivo de hoje, rapidão e fácil, assim. Nossa, mano, vai ser muito bom. Eu tô sentindo que nossa casa vai sair, vai ficar bonita, ninguém vai achar ela, nós vai tá protegido com várias farms e o bagulho vai ser pânico, mano. Eu tô até pensando aqui no que eu quero fazer lá, quando for levar o meu trefe. Não, eu tô sendo muito inteligente porque é o seguinte, eu tô escolhendo horários que não tem ninguém aqui no servidor pra eu poder fazer as coisas da minha base. Porque eu não quero ninguém me seguindo, né? Então até agora, eu acho que nós tá mandando bem até, sabe? Na real, a gente tá mandando muito bem, porque olha isso daqui. A gente achou um local que tem muito diorito. Eu vou pegar, acho que uns quatro packs aqui de boassa. Eu acho que eu não comentei com vocês, mas basicamente o chão da nossa base é de diorito. Diorito e diorito polido. Mas agora você tá vindo aqui, né? Trabalhador. Pegar diorito pra fazer a casa. Tem uma pessoa aqui no servidor, pelo que eu entendi, que tem a habilidade de construtor que podia fazer minha casa pra mim. Mas tendo esse problema, né? Primeiro que minha base secreta, né? E o segundo é que a pessoa é o foco e atualmente ele é meio que meu arqui-inimigo, eu acho. Então não ia dar muito certo, né? Ou fala assim, ah, mano, a gente é arqui-inimigo, mas não. Vem aqui na minha base secreta arrumar minha casa, por favor. Faz favor pra mim. Eu pago aqui, ó, tá? Mas finge que você não viu minha base secreta, imagina. Esse pouquíssimo tempo que eu fiquei falando aqui com vocês, ó. Três packs já, tá vindo pro quarto. Então, mano, tá valendo a pena demais isso aqui. Vamos pegar tudo aqui, vai. Mano, fazer um desabafo aqui que, na real, acho que eu tenho muito diorito aqui. Olha quanto eu já tenho aqui no meu inventário. Mano, tem bem mais diorito do que eu preciso aqui, mas diorito é um recurso que não tem como farmar. Então, basicamente, quando eu precisar na minha vida, eu sempre vou ter que vir coletar. Aí, já que eu achei uma quantidade infinita aqui, né, pelo jeito, eu tô banhando aqui. Eu vou até encher o meu inventário. Eu vou lá na nossa base secreta, coloco nos baúes de lá e vejo como a gente precisa. Vai faltar só terracota daí, eu acho. Mas, por enquanto, assim, ó, para as próximas ocasiões que foi precisar, já vamos ter, né? Mano, sabe o que é da hora da nossa base? Um aquário. Mano, base secreta tem que ter um aquário gigante, mano. Anotem essa ideia. Tá, agora eu vou terminar de pegar esses poucos, esse pouquinho aqui, ó, esse resto, resto de diorito, sabe? Quase nada, quase nada. Mano, falar pra vocês que eu tô gostando até dessa vida aqui de vai pra um lado, pega um recurso, nada a ver, vai pro outro lado, pega outro recurso, nada a ver. Depois junta tudo, esses montão de recurso, parece uma casa linda, nós traz o Maker Treff. Eu já tô aceitando essa minha vida aqui na base secreta, mano. Vai dar tudo certo, vai dar bom, vai dar bom, eu tô animado. Tá, agora só faltando terracota, eu acho, né? Ah, só falta terracota. O problema é que eu não sei pra onde tem isso, né? Quer saber? Eu vou pra vila do deserto, vou pegar o meu beacon, com o meu beacon, eu vou pra onde tem terracota. É, 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 é. Mas, pera, vamos, vamos pro deserto. Prontinho, estamos num bioma aqui de terracota. Eu não sei como que chama esse tipo de digo aqui, e tem até uns zumbis aqui querendo conversar comigo, mas tomei o culpado agora, zumbis. E antes de eu começar a pegar a terracota, que eu percebi uma coisa muito boa. Ah, o beacon tá aqui, galera, com o ferro já. É uma das pirâmides que eu fiz. Uma coisa que eu percebi que vai ser muito boa é que, além de ter a terracota normal que a gente vai usar, aqui tem terracota marrom. Eu achei que a terracota marrom não tinha, e eu ia ter que farmar corante, mas não, tem aqui. E ela é outra terracota que vai precisar, então, mano do céu, que adianto. E pra melhorar, olha o que tem ali. Eu achei um templo do deserto literalmente do nada. E, obviamente, a gente precisa explorar, né? Porque, mano, a curiosidade sempre vai falar alto, né? Vamos quebrar aqui na tática pra gente não cair na armadilha. Quebrar aqui. Vamos ver. É, neutro. Neutro. Sorte do mar, afinidade aquática, correnteza. Neutro. E pai. É, ainda bem que a gente veio aqui simplesmente pela terracota. Porque se fosse pelo templo do deserto, não ia dar muito bom. Nossa, esse bioma de coral aqui é bom, e eu vou marcar as coordenadas daqui pra voltar depois. Mas, bom, agora essa montanhona aqui inteira nos espera. Vamos derrubar ela inteira. Do topo até... Zoé, imagina, que imundo que eu falei. Pra quê, né? Tô zoando. Vamos só quebrar essa parte aqui de boinha mesmo. Pegar as terracotas e ser feliz. Deixa eu até ir pra baixo ali pra pegar a camada da terracota marrom aqui, ó. E agora aquela velha tática boa e básica de montar beacon, né? Vamos vir aqui numa pontinha maneira. Um, dois. Tá, temos aqui um beacon completo. Presta, dois e pronto. Essa picareta aqui é boa, mas não é a melhor que eu tenho. A melhor que eu tenho tá aqui, olha. A picareta pane. Eu acredito que ela vai quebrar sentenamente, né? Ah, não. Mas já tá quebrando rapidão. Bom, vamos pegar mais ou menos... Sete packs dessa. E uns quatro packs da marrom. E já estamos feitos, né? Ah, eu acho que a gente vai ter tudo que precisa pra fazer a nossa casa daí. É só chegar lá e construir, mano. Vai dar bom, vai dar bom. E nem pra isso falar, né? O quanto esse sinalizador facilitou a nossa vida é surreal. Mas melhor que ele, é só deixar o gostei. Belezinha. Agora que temos tudo já bonitão aqui, ó. As terracota maneiras. E como eu vou deixar aqui por enquanto, né? E os ossos também. Significa que a gente já tem literalmente todos os recursos pra fazer a nossa base secreta finalmente. Faltam as mínimas coisas, mas eu vou buscar lá na nossa casa antiga. E a gente vai poder finalmente levantar a nossa base secreta do mando lá JPVP. Digamos que de 0 a 10, eu tô animado 1 milhão. Então, vamos fazer essa casa logo, porque, né? Tô muito animado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom dia, gente. Tudo bom? Sim, tô dando bom dia meio que no final do vídeo. É que eu tô em outro dia já. Digamos que eu fiquei construindo essa casa por muito, muito tempo. E depois disso eu fui dormir, porque tava muito tarde. E como vocês podem ver, teve uma timelapse e um corte. Porque depois ia ter outra. A timelapse corrompeu. Ou eu não botei pra gravar, não sei. Mas, mesmo assim, contemplem a nossa nova casa. Olha que maneira que ela tá. Obviamente, ainda faltam muitos detalhes, incluindo o interior, na realidade. Principalmente o interior e muitas outras coisas. Mas a casa já está de pé. Agora a gente já pode começar a colocar baú, fazer o show dos andares. Fazer tudo que a gente precisa fazer pra morar aqui. E, mano, tá ficando muito doido. Então, mano, desculpa aí pelo não ter timelapse. Galera, realmente, como eu perdi o arquivo aqui, vacilei. Mas tô ligado que o que é importante pra vocês é ter o vídeo. O vídeo bom. E eu sei que esse vídeo tá incrível. Porque, mano, eu gostei do vídeo. E eu sei que vocês também vão gostar, porque a gente tá junto nessa. E, bom, agora a gente pode dar seguimento nos próximos passos da nossa base secreta. Que vai ficar muito pânico. Então, muito obrigado por ter assistido. Espero que tenha gostado. E é nóis. E é nóis.